Música Além de renunciar a créditos acima do limite legal, quem demanda em juizado especial também se abstende pedidos acessórios não incluídos na ação principal. O entendimento é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso analisado, a parte pedia a condenação de um banco ao pagamento de juros sobre valores de tarifas que, em processo que tramitou o enjuizado especial, foram consideradas abusivas. Em primeira instância, o juiz rejeitou a alegação de coisa julgada por entender que os objetos das duas ações eram diferentes, uma vez que na primeira o pedido era de declaração de ilegalidade das tarifas apontadas como abusivas pelo cliente, e na segunda era o recebimento dos juros incidentes sobre tarifas já consideradas ilegais. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. No STJ, o colegiado da quarta turma deu provimento ao recurso especial do banco e julgou improcedente o pedido sem resolução do mérito. O relator, ministro Marco Butzi, citou precedentes do STJ no sentido de que o pedido de devolução dos valores referentes às tarifas bancárias abrange, por consequência lógica, os juros remuneratórios, pois, segundo o ministro, estes são acessórios àqueles, havendo, portanto, nítida identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, o que impõe o reconhecimento da coisa julgada. Legenda Adriana Zanotto